Bom gente, hoje nós vamos fazer uma avaliação diferente. Um colega nosso do Rio, o Clóvis, estava com problema com esse tape deck aqui. Ele tinha vários pequenos problemas, ele não estava uma gravação legal, né? E ele pediu, ele enviou aqui pra nós, aqui em São Paulo, pra gente poder tratar dele, né? Então nós fizemos o concerto, os devidos reparos, ele deu um pouquinho de trabalho, né? Outros técnicos já tinham mexido nele e, na verdade, tem gente que complica mais ainda, né? Então, até um concerto que seria mais simples, ele acabou ficando complicado. Tivemos que fazer regulagens aí de VU, né? Uma série de coisas, mas parece que ficou excelente esse aparelho aqui. Ele tem, o Clóvis tem um Polyvox, um 750D, aparelho muito lindo, excelente, o som é fantástico. A gravação também, esse é um aparelho muito legal. A gente vai fazer o teste, ver como é que ficou. E pra isso, né, nós vamos ligar aqui, ó. A gente ligou, acendeu tudo já. Eu vou zerar o counter aqui. Abrimos o gabinete. Eu vou pegar uma fita. É a fita que eu uso direto aqui, gente. Essa fita tá super usada, gasta. É uma fita estándar, comum, né? Mil gravações em cima. Então, nada melhor do que testar uma fita bem assim, usada. Porque se a gravação nessa fita ficar boa, quando você puser uma fita de qualidade, uma metal, uma Clomo 2 aí, aí você vai ter realmente o som que você espera. A gente vai fazer então o teste de gravação. Então, pra isso, eu vou colocar aqui no pause, né? Vamos colocar o rec e o play. Tá acionado. Eu vou colocar a música pra tocar de um CD. Tá aqui, ó. Acionou. A gente vai ver aqui, ó. Tá dando... A gente vai tentar jogar aqui em 0 dB. Aproximadamente. Eu tô tentando fazer a regulagem aqui. Então, tá mais aumento dentro. Dando alguns picos. Pronto. Vamos soltar, então. Soltei a fita. Então, fita rodando normal. O contador também. Vamos ver os VU como estão. Eu vou ajustar um pouquinho menos ainda. Aí, pronto. Vamos ver como é que ele vai gravar. A gente vai ver aqui que os ponteiros estão bem reguladinhos. A gente vai ver aqui, ó. O regulador. Ele tá exatamente no centro, né? Não tem compensação nenhuma, tá? E a gente vai ver também o som como é que vai ficar, né? Eu tô gravando até um pouquinho saturado aí, mas... Já vai dar pra gente perceber a qualidade desse aparelho aqui, ó. Eu tô gravando agora, né? A CIDADE NO BRASIL A gente vai gravar até os 30 ciclos, que é o suficiente. Prontinho. Eu vou dar uma pausa aqui. Stop. Vou voltar até o zero. O que está tocando ainda é o CD. Então, é... Um pouquinho mais. Pronto. Eu vou desligar o CD, gente. Desliguei. Eu vou passar o aparelho aqui. Vou passar ele pra tape. Ok. Passei pra tape. E agora sim nós vamos ouvir o que gravou aqui. Então, vamos lá. Olha o som dele. Olha o som que deu esse aparelho. Canal direito aqui, ó. Canal esquerdo. As pequenas variações são normais, porque é uma gravação estéreo. É normal, tem pequenas variações, mas ele tá bem legal. Esse aparelho foi regulado com equipamento de RF. Esses ponteiros ficaram exatamente iguais, gente. Muito bom. Eu gravei um pouquinho acima do normal pra gente ver esses ponteiros funcionando mesmo, né? A rotação tá perfeita, né? Não tá enchiado. Tá perfeitinha. A música super bacana. Tô dando break aqui, exatamente no 30, né? Então a gente viu que ele tá rodando legal pra trás, né? Rodando legal pra frente. Então o aparelho tá afinadíssimo, né? Super funcional. Os VUs funcionando bem legal. Toda a iluminação funcionando também. Então, gente. Eu tô ligando aqui o Dolby pra gente ver o LED aceso também, né? Tá? Desliguei. A gente viu o LED de gravação. Os picos. Quer dizer, o aparelho tá todo funcional. Espero que o Clóvis fique muito satisfeito. Porque eu fiquei, demorou, né? Eu não tava gostando do trabalho. Mas agora eu fiquei bem satisfeito com o resultado desse excelente aparelho. Que é um Polivox CP750D. Um grande abraço, Clóvis. Até mais.